queria falar dos seus outros jogos também que a gente só passou por cima queria falar rapidinho deles pelo menos o Angra hoje que foi um grande sucesso também né é não chegou a ser o sucesso que era para ser porque eu tava fazendo desenvolvendo ele para MSX né seria a introdução de não só de de gráficos e movimentos em adventos mas como 3D em adventos que até então não tinha e aí tá aquele burburinho de MSX MSX no topo e todo mundo tem MSX todo mundo isso todo mundo aqui pirataria rolando adoidada e tal um belo dia eu tô lá na revista final do expediente tipo seis horas sete horas da noite entre um rapaz é dizendo que queria queria receber o dinheiro dele de volta porque ele tinha comprado o Angra 1 e tava faltando uma parte do jogo eu pensei não peraí peraí eu não tô entendendo entendeu eu comprei mas não tem o disquete não tem o jogo inteiro tá faltando mas peraí mas eu não lancei eu não lancei o angrão entendeu eu nunca terminei o jogo entendeu você comprou aonde já comprei numa loja lá não sei aonde tá lá no Rio de Janeiro assim assada e tal não peraí mas é essa loja não podia vender não tem não tá vendo o que acontece o que acontece é o seguinte eu tô desenvolvendo jogando o jogo eu fiz o primeiro nível da usina esse que você tá dizendo que que jogou e que depois disso não tava faltando o resto porque eu só fiz isso e distribuir para todas as lojas para dar de graça para o pessoal que ia comprar lá para o pessoal ver como é que ia ser o jogo ia ser um demo um shareware é um shareware tava era a onda do shareware tava aparecendo aí você joga o primeiro nível é pra você se você foi lá na loja comprar algum jogo alguma coisa é os caras vão te dar de graça sabe grava junto o arquivo é pra tá de graça foi pra isso que eu dei pra todo mundo sabe se o cara tá vendo vendeu pra você ele não devia ter te enganou não fui eu que te enganei foi ele que te enganou que sacanagem e aí ele pô falou ah não então afinal faz o seguinte eu não posso fazer nada assim agir diretamente com o cara sem envolver você então você faz o seguinte você escreve uma carta para revista dizendo que comprou o jogo na loja tal tal tudo mais tudo mais aí eu respondo a sua carta na revista entendeu explicando o que que tá acontecendo etc tudo mais mas eu fiquei puto com isso tão puto que porque o cara queria me processar o dom da loja o cara que foi vítima é incrível o cara da loja o dom da loja mandou um advogado lá conversar comigo não porque nós vamos processar processar do que cara o cara da loja porque saiu uma matéria falando da loja dele que era pirata que tinha pirateado um jogo vendido um jogo que não era pra ser vendido e eu olhava pro advogado assim assustado assim mas você leu a matéria não mas ele me passou por cima mas você leu a matéria você viu do que que se trata entendeu o cara era gratuito o cara vendeu uma coisa que era pra dar de graça entendeu que juiz você onde é que tem um juiz que vai me condenar a indenizar o cara na verdade é o contrário né é o contrário cara é o contrário eu nunca fui atrás de processar ninguém pior que é capaz e ao contrário não dá em nada porque porque ele ia comentar o seguinte a você não estaria ganhando você não deixou de ganhar por causa dele eu nem tava eu 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 distribuí para todo o pessoal dá mesmo era para distribuir para as pessoas verem como é que ia ser a nova geração de adventos aí eu fiquei tão chateado com aquele negócio que a pessoa quer saber uma coisa é eu não vou terminar esse jogo para o msx não olha só fui terminar esse jogo lá nos anos 90 para o pc entendeu então no msx só ficou essa essa primeira versão aí o primeiro nível do zinho eu vi inclusive eu vi até eu eu se eu não me engano eu tava dando umas pesquisadas eu vi até para download a versão do msx tem também tem vários sites vários sites msx é não não o pessoal distribui direto mas aí eles avisam sabe que não não é o jogo completo porque ele nunca foi feito completo para o msg isso foi só a primeira 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 o primeiro nível aaa 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 a